Legal. Agora, tem relação também com a evolução da vida da Terra ou não? Também, também. Porque a Terra, na verdade, ela é o único modelo que a gente tem... Puxa o Mickey aí. Ah, desculpa. A Terra é o único modelo que a gente tem hoje em dia de planeta com vida, né? Sim. Então, ela é usada para a gente tentar imaginar... Depende de para quem se perguntar, né? É. Com certeza. Mas o Douglas, que esteve aqui num programa anterior... Ele acabou com o ânimo da galera, bicho. O pessoal saiu frustradíssimo. Ele falou, ó, não tem, a chance é pequena... E se tiver, não vai ser um homenzinho vermelho, né? É. Aí tem uns caras que me... Tem uns haters que me xingaram. Que é uma assim, salmão inteligente, que idiotice. Pô, acho que vocês não entenderam. Tudo bem. Então... Então, entender a vida, como ela funciona na Terra... É o único instrumento que a gente tem hoje em dia para tentar entender como ela funciona fora. E aí você está querendo dizer também como ela pode funcionar fora. Ou seja, quando eu começo a falar de morar em Marte... Isso. Esse conhecimento é o que vai me dar a base para... Exatamente. Para me preparar para isso. É o que o pessoal chama de habitabilidade. Ou seja, para você tornar um outro planeta habitável, né? Você tem que conhecer muito bem o nosso. E o nosso tem sistemas muito interessantes de feedback, né? De retroalimentação, né? Entre gases de efeito estufa, quantidade de calor e de radiação que vem do Sol. E isso foi mudando ao longo da história da Terra. Então, a geofísica também ajuda a entender essa história. Como é que a atmosfera da Terra foi mudando. Como é que os oceanos foram mudando. E como é que a vida foi se adaptando e interagindo com esse meio que está mudando. Eu não sei se é muito a tua área, mas... Uma das discussões sobre quando a gente fala de mudança climática... É que você... Primeiro você tem quase 100% dos cientistas. Ou quase 100% dos cientistas sérios. Se é que dá para chamar dessa maneira. Dizendo que, olha, realmente o homem tem um impacto muito grande. E isso vai ser muito complicado para a gente já no curtíssimo prazo. Isso já é meio consenso. Mas você tem uma leva de pessoas atualmente que está dizendo que não tem mais volta. E aí, o que eu quero dizer com isso, tá? A gente não está falando de salvar o planeta. Porque o planeta, se jogar 300 mil bombas nucleares, ele vai continuar aqui. Mas estamos falando do planeta estar em condições para que a gente possa sobreviver. Você tem uma opinião sobre isso ou não? A gente passou do ponto já mesmo? Se a gente segurar, tem volta, não tem volta mais? Então, tem muita gente que está dizendo que não tem volta. O que é importante que a gente saiba? Desde o último máximo glacial, 10 mil anos atrás a gente está falando, né? A Terra entrou num período de estabilidade climática muito grande. Então, a gente tem, né? Nossas estações são bem organizadas. A gente tem poucos eventos extremos, né? Então, é muito fácil. A gente, a humanidade, ela é o que é hoje porque ela passou a conseguir prever o tempo. Então, ela sabe quando é que é o momento de plantar, quando é o momento de colher. Ela sabe corrigir essas coisas. Então, a gente conseguiu desenvolver como espécie, né? Essa capacidade de usar o meio ambiente a nosso favor. O que acontece agora é que, nos últimos 200 anos, a gente tem jogado na atmosfera uma quantidade absurda de CO2. Muito grande. Porque é o que a gente está fazendo. O que a gente faz quando a gente explora petróleo? A gente está indo lá, nas fontes de carbono fóssil que a gente tem, puxando esse carbono, que foi guardado na Terra durante milhões, centenas de milhões de anos. E, em décadas, a gente está jogando tudo isso na atmosfera. Então, não tem nenhum mecanismo natural que permita trazer de volta esse carbono que está na atmosfera de volta para a rocha, que é onde ele tem que estar para manter um certo equilíbrio. Então, a gente está jogando muito material na atmosfera. O que é que acontece com isso? Quando a gente chega, todos esses processos climáticos, eles não são lineares. E é muito difícil para as pessoas conseguirem entender isso. Que os valores vão aumentando, mas tem um ponto, tem alguns pontos que são pontos de inflexão. À medida que você passa aquele ponto, é difícil você voltar para o estágio anterior. Isso já acontece com o corpo humano. Você exagera muito em algum remédio, ou na bebida, ou na falta de exercício. Ontem, não tem nenhum outro dia, a Carla, que é neurocíntico, esteve aqui, ela falou sobre o sono. Ela falou, cara, não é no dia seguinte, não é no mês seguinte, não é no ano seguinte. Mas esse acúmulo de não dormir bem, de não tratar bem o sono, vai ter uma consequência no longo prazo. E acontece, com o corpo humano, acontece justamente isso que você escreveu para o planeta. Em algum momento, quando você passa aquele limiar, não tem mais volta. Exato. Aí você vai virar diabético, ou você vai ter uma degradação muito alta do cérebro, e por aí vai. Isso, você vai ter que começar a mitigar os problemas. Tudo bem, mas o que você falou corrobora com a ideia de que essa não ter volta é possível. Eu não sei se o momento já passou, se ele está muito próximo. Mas a gente está caminhando para ele, porque também tem outra coisa. Você não consegue parar o planeta de uma hora. A gente quase fez isso com a pandemia, e mesmo assim, a gente continua com as emissões de carbono, etc. Então, tem um problema grave. A gente parou muita das emissões, mas não as emissões que são as mais poluentes, né? Por exemplo, o navio, que acho que é muito pior do que carro, apesar da quantidade ser menor, não parou. Não parou. A gente tem parte da atividade industrial, também parou um pouco, mas depois retomou, e retomou muito mais forte. Ainda não conseguiu dar conta da parada. Então, eles estão a ritmo total para poder voltar. Dar conta do que não produziram. E aí, o que a gente tem de sinais? Os sinais são muito claros atualmente. A gente tem um aumento muito grande de eventos extremos. O que se chamava de eventos extremos anteriormente, isso tem se intensificado, isso é muito claro. Furacão, enchente. Enchente, temperaturas máximas. Que está dando, sei lá, 50 graus em alguns lugares. Não, no Canadá. É um negócio absurdo. Então, a gente começa a ver esses eventos extremos acontecendo. E não é aparente, né? É 50 graus mesmo. Exato, é muito. Então, a gente começa a ter esses eventos extremos acontecendo o tempo inteiro. E isso é muito claro que a gente está tendo um shift. E se a gente vai no passado, é por isso que é importante estudar muito o passado. Porque quando a gente vai distante no passado, a gente percebe que em alguns momentos da história da Terra, aí eu estou falando de milhões de anos para trás, centenas de milhares de anos, a gente tinha também períodos com essas variações muito fortes, com esses eventos extremos. E eles eram períodos em que você tinha também uma quantidade de gases e efeito estufa maior. E isso é usado pela pequena quantidade de cientistas que diz, ah, isso já aconteceu antes e tudo. Isso, pode ser natural. Eles ignoram a frequência e a intensidade da coisa, né? Que está ridículo. A hora que você coloca num gráfico e fala assim, ó, não dá para comparar. Exatamente isso. Ou seja, a escala de tempo que o negócio está acontecendo agora é muito mais estreita. Então a gente está afetando de forma... É até assustador de você pensar que uma espécie do planeta esteja afetando globalmente o planeta, né? Eu acho que isso é algo que não tem precedente na história da Terra. É que, sei lá, quando você conversa com algumas pessoas, né? Você tem vários cientistas que já falaram sobre isso também. E, novamente, como a única vida que a gente conhece é a vida da Terra, e como essa vida na Terra, né? E principalmente a humanidade, ela está num pedacinho muito curto dessa história, o que indica é que não necessariamente a gente vai viver por muito tempo. Então talvez isso seja o nosso destino, entre aspas, de que realmente a gente vai durar pouco tempo mesmo, porque a gente não vai se controlar, vai consumir todos os recursos. Eu acho possível, Ricardo. Olha, tem uma coisa que o pessoal, amigos meus, paleontólogos, falam. Se você pega o primeiro dinossauro, até o T-Rex, o tempo é muito maior do que o tempo entre o T-Rex e a gente. Caramba, eu não sabia disso. Então os dinossauros viveram muito tempo, muito, muito mais do que a gente como espécie. E acabaram muito rápido, né? Por um hecatombe, obviamente, né? Mas, assim, obviamente que as espécies, se a gente for pegar o histórico da Terra, a tendência das espécies não é sobreviver para sempre. É um dia, pode ser extinto. 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 É um dia, pode ser extinto.